Eles fizeram a fogueira santa não com os pedidos de oração dos fiéis, eles fizeram a fogueira santa com o meu filho. Um dos casos mais cruéis já registrado na mídia brasileira é o caso Lucas Terra. Esse caso foi noticiado há muitos anos pelo linha direta, extinto linha direta, que hoje, por sinal, está retomando os trabalhos. Mas o que queremos, na verdade? Será que a Rede Globo vai voltar a exibir esse caso em rede nacional? Agora que os assados foram realmente condenados, é o que nós queremos ver em relação a isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o caso Lucas Terra e o linha direta. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Fique comigo, eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu agradeço a todos, a todas as pessoas que estão aí, que estão chegando no canal, se inscrevendo, estão dando like e também comentando. É muito importante. Você que está chegando aqui, eu não sei se você já é inscrito, se você não é inscrito, se você está chegando, talvez, na capa desse vídeo. Se você gostar do conteúdo, então comente o que você pensa e também comente o que você acha. Se você gostar, se inscreva. Tá bom? E você que já me acompanha, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, está o link do meu canal secundário. Se você puder e quiser, vá lá, visite o canal, conheça o canal. Se você gostar, dê aquele like e também se inscreva. Não saia de lá sem se inscrever. O Linha Direta vem aí. E vem em nossa cabeça aquele dia que o Linha Direta exibia o caso Lucas Terra. Boa noite. A busca e agonia e o sofrimento do pai de Lucas ainda durariam muitos dias. Lucas Terra tinha 14 anos quando desapareceu. Fiel fervoroso de uma igreja evangélica, Lucas era o filho caçula da família. Iria se mudar para a Itália. Antes de viajar, Lucas e o pai foram à cidade de Salvador para se despedir de amigos e parentes. Na noite do desaparecimento, Lucas telefonou para o pai e disse Estou com o pastor Silvio Galiza. A partir daí, Lucas nunca mais deu notícias. O que aconteceu na vida de uma criança, de um menino de 14 anos, que foi terrivelmente assassinado. Primeiro, antes de tudo, os banqueiros escupraram e depois queimaram ele vivo. Como se não bastasse tudo o que fizeram, fizeram essa barbaridade. E o Linha Direta exibiu em rede nacional, foi repercussão nacional, esse episódio muito triste. Onde o pai do Lucas Terra morreu e não conseguiu ver justiça do seu filho. Eles fizeram a fogueira santa com o meu filho, com o Lucas Terra, uma criança inocente, uma criança pura. É isso que me revolta. Mas a sua mãe, ela estava na frente de tudo e foi até o fim, até que conseguiu. Agora, eles condenados, queremos que também, o Linha Direta, já que está voltando, que ele venha exibir novamente, agora, com os réus condenados. Eu vou ler com vocês aqui uma notícia que está no G1. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. e diz assim, ó, e quem está na capa, na verdade, quem está aqui na capa é o senhor Pedro Bial, o homem do BBB, é, gente? Linha Direta volta acompanhando, acompanhado de podcast sobre a investigação e os bastidores. Então, o Linha Direta volta com investigações e bastidores. Bastidores o quê? Dos casos. Os casos que ainda estão, talvez, né, eles estão procurando solução e aqueles que já tiveram solução. Além do programa de TV, que retornou nessa quinta-feira, dia 4, após 16 anos, cada episódio será acompanhado de um podcast, com conteúdo extra, impressões de Pedro Bial e depoimentos em áudio. O Linha Direta podcast terá conteúdo extra em áudio com impressões de Pedro Bial e depoimentos de bastidores, vivenciados por roteiristas, pesquisadores e pela população. Além disso, o podcast traz uma versão estendida dos casos e mergulha no círculo familiar de pessoas que tiveram ligações com as vítimas. Com publicações semanais, sempre nos dias seguintes à exibição na TV. O Linha Direta podcast estará disponível no Globo Play e nas plataformas de áudio, a partir desta sexta-feira, dia 5. Então, a partir de hoje, o Linha Direta podcast já está disponível no Globo Play, né? Globo Play. Vamos falar um pouquinho sobre as fases anteriores. Diz aqui. O Linha Direta que fazia construções de crimes foi ao ar na TV Globo de março de 90 a junho de 90 e depois de maio de 99 a dezembro de 2007. O programa foi apresentado por Hélio Costa, Marcelo Rezende, de Domingos Meireles. Então, esse podcast, esse programa que volta, que está voltando agora, depois de muitos anos aí, depois de muitos anos, ele volta. O que eu quero colocar a baila aqui, pessoal? Eu quero que você, que acompanhou o caso Lucas Terra, vai lá nos vídeos que fala lá no Linha Direta, os vídeos que estão começando a serem postados agora. Agora, eu quero que vocês, que vão assistir, que estão assistindo esse vídeo aqui, vão lá e façam seus comentários sobre o caso Lucas Terra. Coloque lá nos comentários como foi, quando foi exibido e coloque também que você gostaria de ver o caso no Linha Direta de hoje. Você gostaria de ver o caso dos assassinos do Lucas Terra, outra vez sendo exibido no Linha Direta. Lógico que isso tem muitos interesses, né, gente? Muitos interesses. Pode ser que a Globo hoje não tenha tanto interesse em colocar esse caso. Quem brigava muito com o Edir Macedo era o Roberto Marinho. Na época, ele brigava, brigava e brigava com o Edir Macedo. Hoje não tem mais pessoas assim, né, com essa precisão. Hoje são tudo Nutella. Essa é a grande realidade. São tudo Nutella. A gente vê os jornalistas aí metidos a machão que fazem reportagem com criminosos, com isso, com aquilo. Quando chega perto de Edir Macedo, viram um gatinho. Que é o caso do Roberto Cabrini, né? Faz com isso, faz com aquilo. Pergunta isso, pergunta aquilo. Mas quando chegou perto do Macedo, virou um gatinho. Por quê? Porque já ansiava em trabalhar na emissora de Edir Macedo. Então, volta o Linha Direta. Mas será que vão exibir, gente? Será que depois de tantos anos, 22 anos de impuridade, nós queremos ver. Mas será que eles, a Rede Globo, vai voltar a exibir esse caso? Mas fica a pergunta. Queremos que isso aconteça. Queremos que aconteça isso na Rede Globo novamente. Porque daí, assim, o caso seria mais exposto ainda na mídia e nas redes sociais. Vai lá, comente. Queremos ver o caso Lucas Terra novamente. Queremos ver, tá bom, pessoal? Queremos o caso Lucas Terra. Queremos assistir o caso Lucas Terra. Comente você que vai assistir esse vídeo aqui. Porque a Rede Globo ainda é a maior potência midiática no país. Tá bom? Vem embora, sabe? Globo, lixo. Globo, lixo. Também não assisto, tá, pessoal? Não vou dizer pra vocês que assisto, não assisto. Mas agora, coloca, recolhe a Globo, uma do ladinho da outra. Você vai ver quem é o lixo. Hã? Quem é o lixo? Pelo menos a Globo faz o que já é. O que já é deles. E aí vai a Record, comandada por um homem de Deus, né, gente? E imita tudo o que a Globo faz. Esses são os homens de Deus que nós temos aí na atualidade. Tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative as suas notificações. E, por favor, nos ajude compartilhando. Vai lá no meu canal secundário. O link está aqui no primeiro comentário fixado. E se inscreva lá também, se você gostar. Tá bom, pessoal? Linha direta. Vamos fazer com que eles venham exibir novamente o caso Lucas Terra. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.